Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Profeta Isaías, capítulo de número 54. Nós vamos ler dois versículos, os versículos de números 2 e 3. Diz assim, Amplia o lugar da tua tenda. E estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga bem as tuas cordas. E firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Amplia o lugar da tua tenda. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo, Senhor Jesus, eu estou aqui para receber a tua palavra e aceitar os desafios que o Senhor colocar diante de mim. Usa-me. Amém. Eu gostaria de refletir convosco nesta manhã sobre empreendendo grandes coisas para Deus. Empreendendo grandes coisas para Deus. Vale lembrar que nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Que é grande em todas as suas obras. Capítulo 5, versículo 9 de Jovem, como capítulo 9, versículo 10, nos revelam que Deus só faz maravilhas. Que Deus só faz coisas maravilhosas. Fomos chamados por ele para uma obra que é grande. E os desafios se manifestam diariamente. No texto do profeta Isaías, capítulo 54, hora lido. Há de Deus uma promessa para os exilados de Judá. No versículo 1, o Senhor revela para o seu povo que, embora Jerusalém fosse uma cidade infrutífera, estéreo, haveria um dia em que o número de crentes, de convertidos, de arrependidos, de adoradores do Deus verdadeiro em Jerusalém e seria maior do que em qualquer outra época da história. E o Senhor faz algumas promessas para o povo de Judá, nestes dois versículos que lemos. promessas, promessas estas, que indicam a proposta de uma expansão de Deus para o teu ministério, para a tua vida, no dia a dia, enquanto servimos ao Senhor. A primeira promessa de Deus aqui está no versículo 2, quando ele traz uma revelação extraordinária. Amplia o lugar da tua tenda. A promessa de Deus aqui é de expansão, de alongamento, de mais impacto, o que significa mais oportunidades, mais capacidade, mais responsabilidades. Ampliar é conquistar mais, é preparar-se para crescer. Dá um toque no vizinho e diz para ele, prepare-se para crescer. É esta a proposta de Deus, cresça. A segunda promessa dele aqui é, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Na verdade, queridos, Deus espera que nós nos conscientizemos que ele não nos chamou para sermos ínfimos, minúsculos. O desafio de Deus, a proposta de Deus é colocar em nossa mentalidade a visão de que não nascemos por acaso, não estamos aqui sem propósito, Deus tem uma meta muito específica para a nossa vida. Aliás, eu gosto sempre de dizer que Deus não brinca de jogo da sorte, Deus não joga roleta russa. No dia que você nasceu, milhares de crianças nasceram, centenas delas morreram. Ao longo dos teus anos de vida, morreram parentes teus, amigos teus, conhecidos e desconhecidos. Você só está aqui porque desde o vento imaterno, Deus olhou para você e disse, eu tenho um propósito específico com ele, com ela. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. De repente, parece que o senhor propõe uma pausa para dar um alerta. Oh, firma bem as tuas estacas. Parece-me que Deus está dizendo, saiba que quando você pretender crescer, o vento vai soprar forte. Não há crescimento sem oposição. Vou repetir, não há crescimento sem oposição. E acrescento, todo crescimento gera crise. Por quê? Porque quando você se dispõe a fazer algo grande para Deus, existe a contraproposta. Mas eu quero lhe dizer nesta manhã que toda oposição à obra de Deus será vencida. Vou repetir, toda oposição à obra de Deus será vencida. Vencida, firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A proposta de Deus é de um crescimento abrangente para o seu povo. O que ele está dizendo é, eu vou colocar diante de você espaço para a expansão. Ninguém vai poder lhe reter, lhe deter, lhe congelar no tempo. Possua. Avance. Aceite o desafio. E aí vem uma promessa que é extraordinária. A tua descendência. Irmãos, quando Deus faz uma aliança conosco, é só folhear toda a Bíblia. Deus é um Deus de alianças. Quando Deus faz uma aliança conosco, esta aliança inclui a nossa descendência. Pode observar que Deus poupou a Nínive por causa da descendência, por causa das crianças. E todas as vezes que Satanás quis destruir um povo, ele começou destruindo a descendência. Foi assim no Egito, foi assim em Belém da Judéia, foi assim nos dias em que Israel conquistava a terra, quando se oferecia filhos a Moloque, a Baal. Eu quero declarar nesta manhã, é uma revelação divina. Deus tem uma aliança com os seus filhos também. Deus tem uma aliança com a sua descendência. Pode ser que eles não estejam na igreja, pode ser que eles estejam nas drogas, na prostituição, mas o Senhor diz assim, a minha aliança é contigo e com a tua descendência depois de ti. A tua descendência possuirá. Quem é pai ou mãe aqui, levanta-se a mão, por favor. Tem uma profecia na Bíblia que eu gostaria de proferi-la para você nesta manhã. Lá em Isaías 65, 23, o Senhor diz assim, Vós não tereis filhos para a perturbação, não tereis filhos para a calamidade, porque os vossos filhos são herança bendita do Senhor, e eles estarão convosco todos os dias, diz o Senhor. Quando você aceita a proposta de empreender algo grande para Deus, Deus começa a investir na sua descendência. É o que o ministrante de ontem à noite frisou, você pode até morrer, a visão continua. Por quê? Porque Deus já está investindo na descendência. Deus já está investindo na posteridade. Deus já está cuidando do futuro. E é extraordinário como Deus cuida de cada detalhe na nossa vida. Pedro estava preso, Atos 12. Herodes prendeu a Pedro, matou a Tiago e disse a Pedro, eu te mato depois da Páscoa. E Herodes não era um cara de tiboa. A história diz que ele já tinha matado a própria mãe. Ele matou os seus próprios filhos, dois. Matou a esposa, porque não queria ameaça ao seu reino. Se ele matou a própria mãe, Pedro não iria escapar. Aí de madrugada o anjo aparece na prisão e diz a Pedro, levanta. E Pedro levanta meio que assustado e o anjo diz, vem comigo. E Pedro vai saindo às pressas, para quem vai morrer amanhã, sair da prisão e a salvação. Quando Pedro vai saindo, o anjo diz assim, calma Pedro, calma, calma. Calça a sandália. Eu amo a sandália de Pedro. Por quê? Porque para quem vai morrer amanhã, querida, a sandália é o que menos importa. Mas quando o anjo diz, calça a sandália, eu vejo Deus dizendo, calma Pedro, eu estou cuidando de todos os detalhes, até daqueles que não importam mais. Quando o Pedro calça a sandália para ir saindo, o anjo diz, não, 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 Pedro, coloca a capa, como se dissesse, está frio lá fora. Deus está cuidando. Mas vamos lá, a proposta de Deus é empreenda, faça algo grande. O que eu quero observar contigo esta manhã, é como empreender uma grande obra para Deus. Como ser instrumento de uma grande operação do Espírito, na cidade onde você mora, no Estado ou no país do qual fazemos parte, do qual somos. Do que depende para ampliarmos o lugar da tenda, para estendermos as cortinas e conquistarmos a direita e a esquerda. Quais são os requisitos de Deus para que isso nos aconteça? Primeiro, ouse sonhar o sonho de Deus. Vou repetir, ouse sonhar o sonho de Deus. Eu sei, teologicamente essa expressão não se aplica. Teólogos raciocinam rápido e dizem, Deus não sonha. Vamos entender que Deus não sonha porque Ele é onisciente. Mas a expressão indica que Deus projeta, Deus programa, Deus vislumbra. Ele vê as coisas antes de executá-las. Sonhar o sonho de Deus é pensar o que Deus quer que você pense. Vê o que Deus quer que você veja, ainda que ninguém concorde com você. Você sabe que a visão é divina, que o sonho é divino e está disposto a sonhar com Ele. Ninguém entendeu os sonhos de José. Qualquer pessoa censurou o José do Novo Testamento, noivo de Maria, quando soube que ela estava grávida e ele não a havia desposado. Você já parou para analisar a disposição de José de aceitar uma moça grávida, de um pai desconhecido, a censura, a exposição. Mas José ficou com um sonho. Na madrugada, quando ele queria fugir, o senhor apareceu e disse, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É fácil para mim crer, porque eu sou cristão e vivo por fé. Para José, fugia da lógica, era uma afronta, mas ele estava lá por uma razão. Ele só ficou por causa de um sonho, e o sonho era de Deus. Se você ousar entender que Deus projetou algo para a sua vida, vão lhe criticar, vão lhe censurar, vão lhe bombardear, mas você acredita na visão que Deus te deu. E deixa eu te dizer uma coisa, querido. Folhei a Bíblia Sagrada. Seus 31 mil e alguns versículos. E você vai perceber que Deus nunca usou um homem na Bíblia, sem antes lhe dar uma grande visão. Vou repetir. Deus nunca usou um homem na Bíblia, sem antes lhe dar uma grande visão. Vamos começar por Gênesis, capítulo 5, versículo 24. A Bíblia diz assim, E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Onde está a visão? Judas, versículo 19. Enoque viu o Senhor com milhares dos seus santos. Ele teve uma visão. Gênesis, capítulo 13, versículo 14. A Bíblia diz assim, Logo após, logo depois, tão logo, Ló se afastou de Abraão, o Senhor lhe disse, Sai e vê. Presta atenção nisso. Às vezes você não tem a visão de Deus, porque tem alguém ofuscando o painel que Deus está querendo lhe mostrar. Tem pessoas que Deus não quer que fiquem perto de você. Há pessoas que Deus quer tirar de perto de você, porque elas atrapalham a visão que Deus está querendo lhe dar. Ló saiu. Quando Ló saiu, o Senhor diz, Vem cá, Abraão. Olha para o norte, para o sul, para o ocidente, para o oriente, porque toda esta terra, eu a darei a ti. Você entendeu? Aquela pessoa que você teima em manter perto, Deus está querendo afastar. Gênesis 15. Abraão, olha para as estrelas do céu. Vê se as pode contar, porque assim será a tua descendência. Visão de Deus. Êxodo 3. Moisés, estava na região do Monte Sinai. De repente, uma saça entra em chamas, o que era normal. Pelos raios solares, dizem, os estudiosos, era normal uma saça incendiar-se. O anormal era ela não ser consumida pelo fogo. e Moisés percebe aquilo e se aproxima. E quando ele chega perto da saça, ouve a voz de Deus quebrada e diz, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. e o Senhor diz a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Como percebes, Moisés, eu tenho contemplado a aflição do meu povo e o seu clamor chegou até mim e eu desci para livrá-lo. Vai tu, pães, Moisés, e livra Israel da casa da servidão. Eu gosto desse diálogo. É um dos mais encantadores da Bíblia. Gosto primeiro, porque Moisés diz assim, quem sou eu? E a resposta de Deus é impactante. Ele diz, eu sou contigo. Dá para você entender o que é que Deus estava dizendo? Na maioria dos casos, o Senhor diz assim, eu estou contigo. A Moisés, ele diz, eu sou contigo. Por que que Deus diz isso? Porque quando Moisés diz, quem sou eu? Jeová diz, eu sou. Como se dissesse, não te engana não, Moisés. Não é você quem vai libertar o povo. Sou eu. Você é apenas o canal que eu vou usar, tá? Mas a operação é minha. Lá, cotoveladinho de leve no vizinho, diz para ele, não é você. Não é você. Aí Moisés diz, é o Senhor quem vai libertar o povo. Mas sou eu que vou colocar a cara na vidraça. Então me responde, quem és tu? A resposta de Deus é apaixonante. porque ele diz a Moisés assim, Iáhia, Iáhia, Iáhia. O tradutor da língua portuguesa interpretou como eu sou o que sou. Mas no original hebraico, Iáhia, 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 significa, eu sou o Deus de cada situação. Para você entender melhor, Deus está dizendo a Moisés, eu sou o que você precisar que eu seja. Quer entender melhor? O Senhor está dizendo assim, Moisés, vou te dizer quem eu sou. Se você tiver fome, eu sou o pão. Se você tiver sede, eu sou a água. Se você estiver doente, eu sou quem te sara. Se você estiver caído, eu sou quem te levanta. Se você estiver sozinho, eu sou teu amigo. Se você estiver na guerra, eu sou vitória. Se você estiver fraco, eu sou a força. Eu sou o que você precisar. Que eu seja, Moisés. Você pode aplaudir, engrandecer, enaltecer, porque ele é... Deus não vai lhe usar sem antes lhe dar uma grande visão. Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto cobria os umbrais da casa, e a casa se encheu de fumaça, e eu vi serafins, que com duas asas cobriam os rostos, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam, e diziam, Kodesh, 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 Iavés, Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão assim comigo, e vamos juntos, por favor, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Dá um toque no vizinho e diz pra ele, Deus quer lhe dar uma grande visão. Aleluia! Tem alguns pastores aqui, tem alguns líderes aqui, eu vou lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai lhe chocar nos próximos dias. Deus vai lhe surpreender, você vai ficar boquiaberto com o que Deus tem a lhe mostrar, pra fazer algo grande no lugar onde ele lhe colocou. Ei, mai, dolei, dagas, e rão, tu vai. E prepare-se pra ser criticado, pra ser questionado, e esqueça de responder as críticas, esqueça de responder as afrontas, cale a boca e siga a visão que Deus lhe deu. Daniel 10, eu estava às margens do grande rio, ele diz, o rio Eufrates, e me apareceu um ser semelhante, ao relâmpago. E os seus pés eram como berilo, polito. E Daniel diz assim, todos que estavam comigo ouviram a voz, mas só eu tive a visão. A visão não é pra todo mundo, a visão é pra quem vai fazer uma grande obra. Deus dá a visão pra quem vai fazer uma grande obra pra ele. Todos podem ouvir a voz, é o que foi abordado ontem, quem recebe a visão, passa a visão pra quem lhe acompanha, mas a visão é dada pra quem vai fazer uma grande obra. Saulo, Saulo, Atos 10, Atos 9, ele estava indo para Damasco, Atos 26, diz que era meio-dia, e Saulo diz, eu tive a visão, ele viu algo mais forte do que a luz do sol. Apocalipse primeiro, João estava exilado na ilha de Pátimos, a Bíblia não diz, isso é pensamento meu, eu acho que a visão do Apocalipse foi um prêmio de Deus ao apóstolo João. Por quê? Porque João foi o único que permaneceu ao pé do Calvário, até o último suspirado mestre. Os outros se foram, João estava lá, ele viu toda a agonia, ele viu o sangue escoar pelo madeiro, e ser sugado pelo terreno pedregoso do Gólgota. Agora João está na ilha de Pátimos, e ele ouve uma voz que diz assim, o que vê João, escreve-o num livro, e João diz, eu virei para ver quem falava comigo, e vi um semelhante ao filho do homem, em pé, no meio de sete cassissais, e os seus cabelos eram brancos como a branca lã, e os seus olhos como chamas de fogo, e o seu rosto resplandecia como o sol na sua força, e a sua língua era como espada afiada de dois rumes, e a sua voz como a multidão de muitas águas, e estava vestido numa veste talar resplandecente, e tinha um cinto de ouro puro na altura do peito, e os pés eram como latão reluzente saído da fornalha. João diz, quando eu vi cair aos seus pés como morto, presta atenção nisso, ninguém consegue ter uma grande visão, e permanecer no tamanco, no salto, na exaltação, quem tem a visão desce, quem tem a visão mergulha, e se rende. Você já viu aqueles camaradas que olham para os outros de cima e para baixo? Que pensam que são donos do mundo? Lá na Bahia a gente chama de tirados. Esse tipo de gente nunca teve uma experiência pessoal com Deus. Quem tem experiência pessoal com Deus, querido, não pisa nos outros. Quem conhece a grandeza de Deus, reconhece a sua própria pequenez. Quem conhece a grandeza de Deus, reconhece a sua pequenez. Deus quer lhe dar uma grande visão. Segundo lugar, quem quer empreender uma grande obra para Deus faz assim, hein? Então segura. Segundo lugar, passe pelo altar do desafio. de Deus. Entenda uma coisa. Deus nunca usa alguém sem antes desafiá-lo. Alguém já disse que não há um só grande homem de Deus ou mulher que não já tenha vivido um grande trauma. Vou repetir. Não há um só grande homem ou mulher de Deus que não já tenha vivido um grande trauma. Por quê? Porque os traumas são treinamentos para a grande obra. para uma tropa de elite. Treinamento de elite. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 84, que Jesus que Jesus se fortalecia nos desertos da terra. Deserto para crente é treinamento. Quando Deus tem uma grande obra para nós e nós queremos fazer uma grande obra para Deus, onde outros morreriam, você fica mais forte. Onde alguém chutaria o balde, você pega na alça e carrega, porque você aceitou o desafio e a proposta de Deus para a sua vida. Passe pelo altar do desafio. Gênesis 22. Abraão, toma teu filho Isaac, teu único filho. A quem amas, lava-o a Moriá e ofereça-o a mim em holocausto. Há quem diga que oferecer Isaac em holocausto era apresentar a Deus para que Isaac fosse missionário quando crescer. Pelo amor de Deus, o que Deus estava querendo era Abraão. Coloca Isaac sobre o altar, toma o cutelo, que era um objeto pontiagudo feito de metal, ou de pedra, enfia numa região fatal. Quando você tirar Abraão, Isaac vai agonizar, o sangue vai jorrar, Isaac vai morrer. E faça isso com alegria, porque você está fazendo para mim, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão levantou de madrugada. Conversou com Sara? A Bíblia não sugere e eu não acredito que ele tenha feito. por duas razões. Primeiro, era dispensação patriarcal. Ele não tinha que combinar nada com a mulher. Era dispensação patriarcal. Segundo, Sara teria dado um jeito de resolver e dizer que Abraão estava doido. E presta atenção numa coisa, presta atenção nisso, porque essa é para a sua alma. Tem desafios que Deus coloca para a sua vida que não cabe em uma terceira pessoa. é só você e Deus. Já parou para analisar que existem provações que todas as pessoas para quem você liga, telefona, ninguém pode fazer nada. É porque tem desafios que Deus fecha a porta para você e para aqueles que poderiam lhe socorrer, porque senão eles lhe tiram do processo e Deus não quer que ninguém lhe tire. Você tem que passar. E Abraão vai. E é interessante, me responda uma pergunta óbvia. Deus é onisciente? Sim ou não? Deus sabia que Abraão iria oferecer a Isaac? Sim ou não? Por que Deus não apareceu no meio do caminho e disse o Abraão volta para casa? Eu sei que você vai oferecer a Isaac. Por que Deus não fez isso? Você vai passar pelo otário desafio? Então entenda uma coisa, há momentos que Deus nos leva às últimas consequências. Ele sabe como você vai agir, mas Ele lhe leva até o esgotamento. Para quê? Porque Ele vai sugar a sua autossuficiência, a sua resistência própria e quando você estiver a zero, Ele vai injetar em você algo novo, uma força que é dEle, uma revelação que é dEle, uma visão que é dEle. Portanto, passa no altar do desafio. Tem outra coisa interessante no altar do desafio. Se o irmão for olhar a Bíblia Sagrada e pela própria experiência, a gente sabe que durante a provação, Deus se cala. Deus fala antes da provação e fala depois, mas durante a provação, Deus se cala. A sensação que você tem é que Deus lhe abandonou. E outro dia eu fui no escritório de um empresário e ele jogou um pacotão de cheques sem fundo sobre a mesa e disse, Josué, se eu vender a fazenda, o apartamento, a casa, eu não pago minhas dívidas, eu pensei em suicidar. e eu olhei para ele e disse, você quer um conselho de um amigo? Ele disse, fala, só paga a dívida, faz uma poupança boa, faz um seguro de vida bom, faz um seguro funeral também e morre depois. Porque se você morrer agora, você deixa a dívida e o funeral para a viúva pagar. Quando ele resolveu o problema, pagou as dívidas, estava bem, carro novo na garagem, empresa renovada, eu perguntei para ele, e aí, quer morrer? ainda? Agora não, que Deus está me abençoando. Mas agora que você pode morrer, que a viúva está garantida. E vamos, presta atenção em uma coisa, Deus não leva crente na hora da prova. Crente não morre no meio da luta. Entenda isso. Por quê? Porque céu não é lugar de receber vitória. Céu é lugar de receber galardão, querido. e galardão é para quem vence. Você não vai morrer no meio da provação. Deus vai lhe tirar dela, vai lhe honrar e vai fazer que vejam que ele está com você. e Abraão vai amorear. No meio do caminho uma pergunta que eu acho que alfinetou a alma de Abraão quando Isaac interrompe o silêncio e diz meu pai aqui tem fogo o cutelo e a lenha. Mas papai onde está o cordeiro para o holocausto ora queridos eu sou pai coração de Abraão deve ter apertado um irmão olhou para mim e disse você não pode achar que Abraão sofreu porque Abraão era pai da fé isso é verdade mas também era pai de Isaac e a caminho de Moriá o problema é ser pai de Isaac e Abraão olha para Isaac e diz Deus proverá meu filho e tem uma frase que eu me apaixono por ela o texto diz assim e os dois iam caminhando juntos sabe o que que essa frase me revela Abraão confiava em Deus e Isaac confiava em Abraão quando chega lá em cima não era só colocar Isaac no altar e executá-lo afinal de contas a Bíblia chama Isaac de Mancebo que indica que ele já era um rapaz alguns estudiosos sugerem que Isaac tinha algo em torno de 25 anos alguém já disse que ele teria 33 anos nessa época não sei exatamente mas a Bíblia o chama de Mancebo não era só chegar lá e executar era necessário conversar explicar alguma coisa como é que você olha nos olhos do teu filho e diz assim Isaac tua mãe não podia ter filhos e eu já era velho e um dia um anjo chegou lá em casa e disse pra mim que a tua mãe ia ficar grávida parecia parecia uma piada Isaac tua mãe riu da cara dos anjos nós nos desesperamos e eu acabei me envolvendo e gerando um filho em H porque não acreditávamos mais na promessa de uma descendência eu ainda lembro do dia que Ismael te bateu Isaac tua mãe ficou nervosa em casa mandou H embora com Ismael e Deus por minha causa estabeleceu também a sua aliança com Ismael porque o Senhor estabeleceu uma aliança com Ismael por causa de Abraão mas olha Isaac hoje aí todas as lembranças vêm das corridas das brigas em casa das traquinagens mas agora Deus me pede que eu te ofereça em holocausto você quer ir no altar do desafio Isaac deita sobre o altar Abraão com a mão esquerda fecha os olhos da vítima era assim que mandava o rito com a mão direita toma o cutelo e diz Jeová aqui está a minha oferta e quando Abraão desce o cutelo Jeová Abraada os textos mais antigos dizem que o Senhor segurou pelo braço e disse Abraão Abraão não faças mal ao menino sabe de uma coisa que é extraordinária aqui quando você chega no altar do desafio Jeová desce pessoalmente para lhe encontrar pode ver o que ele diz aqui porque agora eu sei que tu temes a Deus e nem o teu próprio filho negastes enquanto Abraão subia Moriá de um lado Jeová subia do outro quando você vai no altar do desafio tem um ponto de encontro Jeová lhe espera no lugar certo e ele vai interferir na provação dá um toque no vizinho e diz pra ele não pede pra morrer pede graça deixa eu agilizar terceiro lugar primeiro para empreender uma grande obra para Deus ou se sonhar o sonho de Deus segundo passe pelo altar do desafio de Deus terceiro prepare-se para enfrentar o opositor do reino todas as vezes que você planejar algo grande para Deus Satanás vai reagir e não adianta ficar brincando de pregador empolgado pregação tende a nos empolgar pelo próprio ímpeto dela e eu já vi pregadores assim eu desafio Satanás para com isso irmão Miguel em Daniel 10 é chamado de um dos principais no dia que Satanás se interpôs a Miguel pela orçada de Moisés Miguel disse assim o senhor te repreenda que Miguel estava dizendo era essa parada não é para mim eu vou passar para quem resolve não adianta ficar desafiando Satanás entenda o nosso inimigo é sagaz na hora da pregação o pregador vira gigante ele está cheio de uma graça específica para aquele momento mas quando termina a pregação ele está cansado emocionalmente esgotado psicologicamente vulnerável Satanás é covarde ele vai lhe atacar no momento que você menos espera portanto entenda uma coisa prepare-se para enfrentar o opositor do reino eu moro na Bahia queridos na Bahia candomblé é cultura pesquisas dizem que a sede da igreja satânica para a América Latina está em alguma ilha do estado baiano alguns anos atrás eu recebi um recado num culto de doutrina uma moça me disse olha a senhora fulana que é uma das líderes do satanismo na região disse eu a ouvi comentando que existe alguns satanistas frequentando os cultos assentando em posições estratégicas e invocando demônios contra a sua vida enquanto você prega isso foi por volta do mês de março no mês de junho outra pessoa chegou e disse olha ela mandou avisar que ofereceram alguns sacrifícios de animais enterraram cruzes ensanguentadas de ponta cabeça e que uma horda de demônios está vindo contra a sua vida no mês de novembro a pessoa chegou e falou assim olha pastor ela disse que não sabe como é que esse pastorzinho ainda consegue pregar quando a moça me disse isso eu falei filha diz pra ela que a explicação é sangue e ela falou como assim pastor eu falei sangue de jesus minha filha o sangue de jesus é quem nos guarda marcos capítulo 3 versículo 27 tem um desafio pra sua vida marcos 3 versículo 27 jesus diz assim é necessário arrombar a porta invadir a casa amarrar o valente e tomar e tomar os bens a força você não tem que desafiar satanás mas não precisa ter medo dele porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós prepare-se para enfrentar o opositor do reino satanás vai reagir mas vigia fica firme fica na graça jesus é contigo pra te dar vitória ele vai te usar de maneira extraordinária diga comigo jesus cobre-me com a tua proteção aleluia quarto lugar dê ao mundo mais do que o mundo espera de você quer fazer uma grande obra para deus dê ao mundo mais do que o mundo espera de você jesus diz assim mateus 5 40 e 41 se alguém pleitear contigo pela tua capa dá a túnica também se alguém brigar contigo para que andes uma milha anda duas se te acertarem numa face oferece a outra jesus está dizendo faça o que ninguém espera que você vai fazer tem um versículo na bíblia queridos que todo pregador se for pentecostal melhor ainda ele muda o tom de voz na hora para citar esse versículo por mais frio que ele esteja na hora ele entona a voz melhora a performance é incrível mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou agora vamos lá o que é mais que vencedor na língua portuguesa não existe essa expressão nós conhecemos campeão bi tri tetra mais que vencedor não é uma expressão que se aplica em língua portuguesa na verdade a luz do original grego mais que vencedor não é aquele que vence todas mais que vencedor não é aquele que alcançou todos os alvos mais que vencedor a luz original grego é aquele que foi além dos seus limites chegou no limite e alguém está olhando porque na sua luta existe plateia na sua luta existe plateia tem gente torcendo por você e tem gente torcendo para você fracassar e aí chegou o limite e diz agora ele morre e em vez de cair você dá mais um passo e alguém diz qual é o segredo desse camarada ele não morre agora ele cai você dá mais um e o salmo 84 diz que o justo vai de força em força força para cada passo Deus não vale da força para uma corrida mas vale da força para cada passo e cada passo vai ser um grande milagre na sua vida e você vai até chegar o final se você puder aplauda o nome do senhor jesus dá mais do que esperam de você tal que o mundo espera é farisaísmo segundo as crônicas capítulo 9 versículos 1 a 12 a rainha de sabá vai visitar salomão sabá era um reino famoso pelas suas especiarias pelo seu artesanato e a bíblia diz que a rainha de sabá selecionou alguns presentes para salomão e os levou mas quanto imagina isso irmãos tem mulheres aqui demais e uma mulher vai entender a rainha de sabá ela escolheu o melhor diz a bíblia quando ela deu presentes a salomão salomão chamou a rainha de sabá puxou as cortinas dos seus aposentos da sua dispensa do seu tesouro e disse assim olha que a bíblia diz que nos dias de salomão joias preciosas em jerusalém eram mais do que pedras brutas e diz assim entra e escolhe para você o que você quiser irmão imagina uma mulher numa sala de salomão um shopping de joias preciosas sem precisar usar o cartão de crédito salomão surpreendeu a rainha dá uma olhada no seu vizinho e diga para ele surpreenda deixa eu te contar uma coisa nós temos mania de falar dos nossos projetos tem projetos que não é para serem falados há projetos que você tem que calar a boca porque se não os atravessadores entram cale-se faça quando estiver pronto tira a cortina surpreenda eu vou encerrar eu vou encerrar mas eu quero encerrar abordando dois pontos que são necessários o penúltimo lugar se você quer empreender uma grande obra para Deus olha para mim por favor aprenda dar toda glória a Deus porque eu sou o Senhor fora de mim não há outro não darei a minha glória a ninguém mais Isaías 42 Mateus 6 porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre nós somos tão vaidosos que nós somos capazes de brigar pela nossa igreja como se ela fosse a nossa igreja eu ouvi o testemunho de um missionário um dia desse ele está num país da Europa e ele diz que na cidade onde ele estava não tinha nenhum cristão evangélico uma cidade católica demais e ele foi convidado para orar por uma senhora que estava muito doente e a família era muito tradicional na cidade e disseram para ele se Jesus curar essa mulher a cidade inteira se converte aí ele empolgou e foi lá e quando ele chegou na casa a senhora estava muito mal e ele disse todo mundo sai do quarto ele disse vou fazer como Jesus todo mundo saiu ele fechou a porta e estendeu a mão de Jesus tu sabes que se ela for curada essa cidade se converte então cura ela e fez aquela oração pentecostal quando ele disse amém ele disse que a velhinha suspirou e morreu e ele disse que falou Jesus não faz isso comigo não faz isso e ele olhou para a janela para ver se estava para correr pela janela mas tinha uma grade e ele disse que fez uma outra oração quando ele terminou de orar saiu uma espuma pelos lados da boca da senhora e ele morreu mesmo e ele disse que respirou abriu a porta quando ele abriu a porta disse que o menino falou assim e a avó morreu e ele aproveitou quando a multidão entrou e saiu e foi embora e ficou três semanas inimigo de Deus o senhor me colocou num vexame o senhor não podia fazer um negócio desse comigo e ele disse que um dia ele estava orando e Deus falou com ele me diz uma coisa se eu curasse a velha de quem seria a glória e ele disse tua o senhor disse se eu curasse a velha a glória seria a minha seria então por que você está achando ruim eu não ter curado de quem é o prejuízo dela ter morrido aprenda a dar toda a glória a Deus por que? porque do senhor é a terra e a sua plenitude o mundo e todo aquele que nele habita por que? porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente aplauda-o porque ele merece a honra e a glória para sempre fica em pé por favor último lugar eu não vou comentar só vou citar e é o suficiente nessa questão de dar a glória a Deus queridos às vezes a gente pensa que é alguma coisa e é bom lembrar que não somos nada quando eu era menino adolescente na igreja tinha uma frase jovem gosta disso cada vez que alguém ficava irritado na igreja se alterava e tal a gente dizia assim te humilha pô e tinha uma moça que quando ela ouvia essa frase ela ficava ruim nervosa e um dia no ensaio de jovens enquanto ela ficou irritada a gente fez um coro e disse assim te humilha pô irmão você é barro eu sou barro você olhou no espelho hoje antes de vir pro culto faz assim tava lindo tava linda mas é pó tá cheiroso mas é barro se morrer hoje querido te amam mas vão ter que te sepultar amanhã sabe por que? que vai inchar cheira mal entra em estado de putrefação esse cérebro pensante vira um líquido pastoso amarelado o sangue coagula nas veias e a pele acinzenta somos bonecos de barro sabe por que estamos aqui? porque ele soprou fôlego de vida em nós último lugar só pra você levar pra casa e refletir quer fazer uma grande obra para Deus? não estabeleça limites à capacidade de Deus por que? no milagre da viúva do profeta quando foi que o azeite parou de cair quando as vasilhas acabaram não é Deus quem tem limite somos nós é você quem estabelece o limite para o que Deus vai fazer na sua vida não coloque limites pra Deus porque Deus é grande Deus é grande a Bíblia diz que ele mede as águas dos oceanos na concha das suas mãos a Bíblia diz que ele mede os mares a palmos e os abismos ele mede a dedos e ele diz assim olha eu dei as nuvens como fraldas para o mar e a Elian eu sou apaixonado pelas nuvens a Bíblia a Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos seus pés e ele diz a Jó assim olha Jó eu digo a relva brota e ela brota e de repente eu digo murcha e ela murcha eu digo aos rios venham e eles nascem e eu lhes digo parem e eles congelam pelo sopro da minha boca você está colocando limite para quem congela o rio com um sopro a Bíblia diz que ele conhece as estrelas pelos nomes que ele sabe o peso do vento e sabe onde mora a luz dá um toque no vizinho e diz pra ele você tem limite Deus não Deus não eu já vou orar contigo a profundidade das riquezas tanto da sabedoria quanto do conhecimento quão insondáveis Senhor são os teus para mim após esse louvor eu oro leva na alma quem conhece a fé e se desce bem não há outro igual a ele e ninguém acima dele porque por ele pra ele são todas as coisas ouve ouve a ele o é Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. E em seguida ore pela pessoa do seu lado, ore com a pessoa do seu lado, para que o Senhor o use de maneira extraordinária. Pai, tua palavra foi ministrada. Mas o Senhor é quem a evidencia. O Senhor é quem a confirma. E eu peço agora, confirma com uma descarga de glória neste lugar. Cobre este auditório com uma nuvem da tua presença. Arrebata corações aqui, Senhor, num quebrantamento, num grande avivamento espiritual. Lá nas faquibancadas, aqui no auditório principal. Espírito Santo de Deus, paira sobre teu povo agora. E derrama uma unção de poder. Uma unção de glória. Uma unção de milagres. Uma unção de grandes obras. Uma unção de ousadia. Em nome de Jesus, receba a ousadia. Receba a intrepidez, receba a intrepidez. Receba a tona. Salte, chore, maririua. Aplauda. E o seu forte é que se dá o... Aeira, aeira, aeira. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o senhor sentado no alto e sublimado da costal. Quando ele disse amém, ele disse que a velhinha suspirou e morreu. E ele disse que falou, Jesus, não faz isso comigo. Não faz isso. E ele olhou para a janela para ver se estava para correr pela janela, mas tinha uma grade. E ele disse que fez uma outra oração. Quando ele terminou de orar, saiu uma espuma pelos lados da boca da senhora. E ele morreu mesmo. E ele disse que respirou, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, disse que o menino falou assim, e... A avó morreu. E ele aproveitou quando a multidão entrou, saiu e foi embora. E ficou três semanas inimigo de Deus. O senhor me colocou num vexame. O senhor não podia fazer um negócio desse comigo. E ele disse que um dia ele estava orando e Deus falou com ele, Me diz uma coisa, se eu curasse a velha, de quem seria a glória? E ele disse, tua. O senhor disse, se eu curasse a velha, a glória seria a minha? Seria. Então por que você está achando ruim eu não ter curado? De quem é o prejuízo dela ter morrido? Aprenda a dar toda a glória a Deus. Por que? Porque do senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todo aquele que nele habita. Por que? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aplauda-o porque ele merece a honra e a glória para sempre. Fica em pé, por favor. Último lugar. Eu não vou comentar, só vou citar. E é o suficiente. Nessa questão de dar a glória a Deus, queridos. Às vezes a gente pensa que é alguma coisa. E é bom lembrar que não. Somos nada. Quando eu era menino, adolescente na igreja, tinha uma frase, jovem gosta disso. Cada vez que alguém ficava irritado na igreja, se alterava e tal. A gente dizia assim, te humilha, porra. E tinha uma moça que quando ela ouvia essa frase, ela ficava ruim, nervosa. E um dia, num ensaio de jovens, enquanto ela ficou irritada, a gente fez um coro. E disse assim, te humilha, porra. Irmão, você é barro. Eu sou barro. Você olhou no espelho hoje, antes de vir para o culto? Você faz assim, estava lindo, estava linda, mas é pó. Está cheiroso? Mas é barro. Se morrer hoje, querido, te amam. Mas vão ter que te sepultar amanhã. Sabe por quê? Porque vai inchar. Cheira mal. Entra em estado de putrefação. Esse cérebro pensante vira um líquido pastoso amarelado. O sangue coagula nas veias e a pele acinzenta. Somos bonecos de barro. Sabe por que estamos aqui? Porque ele soprou fôlego de vida em nós. Último lugar, só para você levar para casa e refletir. Quer fazer uma grande obra para Deus? Não estabeleça limites à capacidade de Deus. Por quê? No milagre da viúva do profeta, quando foi que o azeite parou de cair. Quando as vasilhas acabaram. Não é Deus quem tem limite. Somos nós. É você quem estabelece o limite para o que Deus vai fazer na sua vida. Não coloque limites para Deus, porque Deus é grande. Deus é grande. A Bíblia diz que ele mede as águas dos oceanos na concha das suas mãos. A Bíblia diz que ele mede os mares a palmos e os abismos ele mede a dedos. E ele diz assim, olha, eu dei as nuvens como fraldas para o mar. E a Elian o disse, até aqui virás e daqui não passarás. Eu sou apaixonado pelas nuvens. A Bíblia diz que as nuvens são a poeira dos seus pés. E ele diz a Jó assim, olha Jó, eu digo a relva brota e ela brota. E de repente eu digo murcha e ela murcha. Eu digo aos rios venham e eles nascem. E eu lhes digo, parem. E eles congelam pelo sopro da minha boca. Você está colocando limite para quem congela o rio com o sopro? A Bíblia diz que ele conhece as estrelas pelos nomes. Que ele sabe o peso do vento e sabe onde mora a luz. Dá um toque no vizinho e diz pra ele, você tem limite. Deus não. Deus não. Eu já vou orar contigo. Oh, profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria, canto do conhecimento. Mão e sondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Após esse louvor, eu oro. Leva na alma. Quem conhece a fé e se decidem. Glória. Não há outro igual a ele. E ninguém acima dele. Porque por ele, pra ele, são todas as coisas. Morre o barro, agora. Louve, louve. Arreve a glória. Louve em línguas. Arreve a glória. 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 Ore agora. Ore comigo agora. E diga pra Deus. Eu quero ser instrumento de uma grande obra. Eu quero ser instrumento de um grande avivamento. Se ofereça, se entregue, se renda. E em seguida, ore pela pessoa do seu lado. Ore com a pessoa do seu lado. Para que o Senhor o use de maneira extraordinária. Pai, tua palavra foi ministrada. Mas o Senhor é quem a evidencia. O Senhor é quem a confirma. E eu peço agora. Confirma. Com uma descarga de glória neste lugar. Cobre este auditório com uma nuvem da tua presença. Arrebata corações aqui, Senhor. Num quebrantamento. Num grande avivamento espiritual. Lá nas faquibancadas. Aqui no auditório principal. Espírito Santo de Deus. Baira sobre teu povo agora. E derrama uma unção de poder. Uma unção de glória. Uma unção de milagres. Uma unção de grandes obras. Uma unção de ousadia. Em nome de Jesus. Receba a ousadia. Receba a intrepidez. Receba a poder. Salte. Chore. Pare línguas. Aplauda. Sinta o poder de Deus. Aplauda. Aplauda.